e sabes quando se prevê a PC Diga ter a placa gráfica Sapphire RX 6800 XT 16 gigas 800 e tal eras eu já vi aqui na PC Diga para casa ouvir isso ouvir isso não era isto que tava a procurar tava a perguntar por uma vinte e sessenta ou lá o que foi e no Discord foste ou não foste deixa lá ver o que é que puseste aqui para aí e não vai comprar esta gráfica ouvir isso já encomendaste não digas isso diz que não diz que não diz que não diz que não encomendaste e aí rapaz não mais encomendar esta gráfica tá bem e não o vais fazer E aí e para quem não ouviu o bocado eu vou voltar a repetir e chegou-me aos ouvidos que para a semana não sei se dia 4 dia 5 de dezembro e irá sair cá em Portugal as novas RTX 3060 Ti mais ou menos o preço 430 euros e segundo as leaks o desempenho da gráfica é mais ou menos equivalente a uma 2080 super por isso viriso tá atento para semana quando sair a 3060 Ti compra ainda poupas uns trocos Ok e o que tu vais poupar e o que tu vais poupar na gráfica ou porque eu te vou dizer o que tu vais poupar na gráfica vai esperar que haja o 5600 X e vais poupar o 5600 X e caga neste tá e faz isso e ficas muito melhor servido a 3060 Ti mais ou menos 430 paus respondendo ao risco porque acabou por não vou para uma 3080 e uma 6800 XT primeiro por causa do preço e segundo eu não ligo merda nenhuma a 4k porque não vou jogar 4k e não ligo na merda nenhuma aos Ray Tracing e o Ray Tracing que a 6800 tem para mim serve depois fiz uma terceira parte também porque sou fanboy da AMD